A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi um divisor de água e muito importante para o que eu faço hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje. Uma das casas mais importantes que eu já passei na minha vida, Liropolistana. Foi mesmo. Na grande cidade me realiza, morando num BNH, na periferia a fábrica escurece o dia. O Lira Paulistana pra mim é como um berço musical, porque a gente começou junto praticamente. Foram anos de ouro, foram momentos de uma esperança natural, era uma sensação muito boa. Mas eu me lembro daquela época com muito carinho e tudo que eu fiz hoje na minha vida e tudo que eu realizei eu aprendi no Lira e aprendi naquela época. Vira Paulistana já criou fama Ah, eu quero isso de novo. Ah, eu quero isso de novo. Ah, eu quero isso de novo.